Porra rapaziada, vou fazer uma playzinha de Kazumi aqui hoje, maldição poderosa, esse é o deckzinho, eu gosto muito desse deck mano, por causa disso aqui, vamos lá, acabou meu mano Porra rapaziada, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Mano, gente, nem é MIVBOT que tá acontecendo Mas tipo, meio que você não tem muita escolha de recusar, tá ligado Mano, moleque Mano, moleque Mano, moleque Mano, moleque Mano, moleque Subzinho não vai ali, Adams, é, às vezes buga mano, se você tentar pelo celular realmente não vai não, meu irmão Meu celular é meio, meio esquisito a mitad de saber O celular é meio, meio esquisito a mitad de sub 5, 4, 3, 2, 1 Ah, esse ia ter um bolso azul voltado Mas eu gosto tanto de jogar de Kazumi, rapaziada É muito legal Oh, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Agora, agora... Você não é meu! Você é meu! Caraca... Isso não é meu, monstro! O que é inestimável? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é?